Olá, neste 20 de novembro vamos seguir os temas propostos esta semana, a consciência negra. Vamos refletir hoje sobre cidadania e as manifestações da cultura. Também vamos conhecer a história de um dos integrantes da Feira dos Agricultores Ecológicos. O Cidadania já está começando. E nas últimas décadas, um forte movimento que começou aqui no Sul, consagrou o 20 de novembro como o dia da consciência negra. Uma data que hoje é incorporada em todo o país e uma homenagem aos zumbidos palmares. No programa de hoje, nós aproveitando esta data, vamos falar de cidadania, de manifestações culturais com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o seu Nilo Fejó, ele que é o presidente da Sociedade Satélite Prontidão, aqui de Porto Alegre. E também Kleber Rocha, que é administrador e gestor cultural. Entende muito, né Kleber, dessas questões da cultura e dos seus manifestos. Muito bem-vindos aqui ao Cidadania, prazer em recebê-los. Obrigada por aceitarem aqui o convite, tudo junto, assim, pra agradecer a vocês por esse momento. Eu queria ver com vocês, nesse começo, a questão da consciência negra. Como é que eu disse que começou aqui no Sul e começou mesmo, né? Eu queria que vocês resgatassem um pouco dessa história do dia da consciência negra, seu Nilo. Falo primeiro? Sim, pode ser. Os mais velhos, né? Vamos lá. Não, gente, isso é um movimento, é um movimento extraordinário. Eu sempre tenho dito que o Brasil, o Rio Grande do Sul, eles têm inúmeros movimentos, né? E, normalmente, alguns desses movimentos, eles se calcam, eles se baseiam em algumas grandes tragédias. Alguns momentos, assim, difíceis de parte da comunidade. É o caso dos judeus, durante a guerra e a pós-guerra. É o caso dos japoneses. O problema dos Estados Unidos, no 11 de setembro. Só que esses períodos, esses grandes dramas, essas grandes tragédias, elas ocorreram por tempo limitado. E, basicamente, conseguiu se dar, a sociedade conseguiu dar uma solução pra eles. Agora, o negro, não. Aí, quando a gente fala em cidadania, muita gente diz, o que é cidadania, né? Na cidadania, é quando a gente tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. No caso da comunidade negra, realmente, ficou conosco a parte dos deveres. A gente nunca se entendeu como um cidadão por inteiro, em função de todo o histórico que vem lá, de antes da abolição, pós-abolição, até os dias de hoje. E é exatamente por isso que, a partir de um determinado momento, a comunidade negra começou a se unir, a refletir, e chegar à conclusão que tinha que discutir essas questões voltadas e pensadas pra cuidar e pra tratar do nosso desenvolvimento, da nossa ascensão. Então, esse movimento da comunidade negra, ele tem muito político, mas tem muito social e cultural. E eu acho que, basicamente, muito mais social e cultural do que político. Mas ele começou aqui em Porto Alegre, né? Especialmente do 20 de novembro. Esse movimento, ele corre pelo Brasil. Agora, aqui, em Porto Alegre, em 20 de novembro, começamos a questionar o 13 de maio. Ah, certo. O que é o 13 de maio? E aí começamos a chegar à conclusão que o 13 de maio não nos representava. O 13 de maio, pra nós, soa como um grande negócio, né? Articulado entre a monarquia, os liberais e outras facções e outros setores da sociedade daquela época. E o 20 de novembro, não. É o Zumbi dos Palmares, quilombista. E que deu uma demonstração, assim, extraordinária, né? Em prol e em defesa da sua comunidade, que era, na verdade, a comunidade negra. Claro. Kleber, como é que tu vês, assim, a situação do resgate da cidadania, 20 de novembro e essas questões dele? Pra nós, gaúchos, sobretudo porto-alegrenses, né? Tem, pra nós, um peso, um sabor especial e diferente. Porque grupos de homens e mulheres negros e negras, né? Na década de 70, a partir de uma discussão nacional e muito representativa, por exemplo, na figura do professor Oliveira Silveira, puderam, de alguma maneira, demarcar isso no solo porto-alegrense. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, que tem, na sua tradição, uma série de conjuntos, de uma pauta racial pesada com relação à maneira como isso foi democratizado ou trabalhado, né? Encontra nesse movimento de mulheres e homens jovens negros, né? Na década de 70, um contraponto bastante acentuado, né? Com muito conteúdo histórico de pesquisa e de confronto com relação a uma realidade que não nos interessava à época e não nos interessa hoje. Então, essa questão de poder pontuar no Estado do Rio Grande do Sul, que tem essa marca de visibilidade, muitas vezes, muito colocada para outras etnias e não tanto para a população negra, o fato de termos mulheres e homens negros. Na década de 70, demarcaram isso. Pra nós, é um golaço, né? Com relação à questão da demarcação. E o Oliveira Silveira, ele pode, de alguma maneira, representar isso como um símbolo dessa construção, dessa pesquisa, desse estudo. Porque aqui no Estado do Rio Grande do Sul, realmente, se tem bastante esse interesse e essa é a iniciativa por tentar elaborar e demonstrar essas questões. O Oliveira Silveira é um excelente professor de literatura. Foi meu professor, aliás. Bastante tempo. Aliás, falando de educação, eu queria falar uma questão assim, ó. O senhor tocou na questão da educação do 13 de maio. Pra muitas gerações, eu acredito que muita gente aqui no estúdio, sempre estudou o 13 de maio e pouco se estudou do 20 de novembro. Desde 2003, tem um decreto presidencial que... Uma lei. Uma lei, né? Que estipula que se estude mais a questão da contribuição, da participação dos negros na história desse país. Como é que vocês veem que, já que isso não consegue andar, o senhor que é presidente aí de uma sociedade que presta tanto pela educação e... Pensa, a educação, no meu conceito, ela é fundamental e foi fundamental em todos os momentos dessa trajetória da comunidade negra. Lá no início, lá no início, nós éramos proibidos de estudar. Há um decreto que eu tenho aqui, tenho em minhas mãos, eu não recordo se é o decreto 147, 193, em que estava institucionalizado o analfabetismo para a comunidade negra. De que época é essa? Início do século XX, afinal? Isso do século XX. Quer dizer, isso já sem abolir da escravatura e com tudo, né? Não, ainda antes da abolição da escravatura. Porque, na verdade, houve, assim, um abrandamento com relação a essa proibição do negro participar e frequentar a escola a partir de 1886. Mas lá por 1950, 1951, 1948, já saía a primeira lei que dizia taxativamente que os negros, negros, mesmo forros ou libertos, eram proibidos de frequentar a escola pública. Quando? Quando? Veja só. Eu estou falando em 1938, 1924 chegaram os alemães, 1975 chegaram os italianos... 1800, 1800, o senhor está dizendo. 1800, desculpe. Exato. 1824, 1800. Então, aí já havia uma contradição. Para os colonos era obrigatório o estudo. Era institucionalizado o estudo para os colonos. Eram obrigados a estudar. Porque havia uma lei que determinava isso. E para os negros, não. Era o contrário. Os negros, mesmo libertos, não poderiam estudar. Então, essa é uma loucura, é uma tragédia. Sim, porque aí houve atraso de décadas, né? Então, entra o século XX afora, inclusive com muita discriminação. É verdade. E eu acho que isso aí se reflete quase que até hoje, né? E foi muito importante a posição dos... Logo após a abolição, foi muito importante a posição dos clubes. Eu aponto, por exemplo, um clube como a Sociedade Floresta da Orara, fundada em 1872, que já se preocupava com essa questão. E o 872, né? Já se preocupava com essa questão. Por quê? Quando houve a libertação, em 1878, o Brasil, porque foi um grande... Eu volto a dizer que foi um grande negócio. O Brasil já engatinhava. Tinha algumas vinculações com países estrangeiros. E ele mudava alguma coisa na cultura, no tratamento das culturas que ele possuía para desenvolver e para manter o próprio país. E o negro era analfabeto. Então, em 1888, existem alguns estudos que registram que, possivelmente, em 1888, tenha sido o pior momento da comunidade negra. Porque eles foram libertos, mas saíam para lugar nenhum. Mas nada disso está nos livros. Nada disso tem na história. Nada disso os professores transmitem em sala de aula, né, Samuel? É por isso que eu estava falando na questão da lei, né? Que proibia e na lei que permitia. Porque isso aí é de um prejuízo terrível lá para a comunidade negra. Nós perdemos centenas de anos em função de... E aí é o que eu falo nos clubes negros, porque os clubes negros, quando começaram a se erguer, eles começaram a se erguer exatamente para tentar compensar um pouco. Tem um clube que é citado num trabalho da nossa companheira Jane, que é, eu não me lembro se é de Campinas ou de Recife, que ele foi fundado em 1881, se não me engano. Aqui no Rio Grande do Sul? Não, 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 no Rio Grande do Sul. E ele conseguiu montar uma escola, contra a lei, porque a lei dizia que não podia ter, né? Ele conseguiu montar uma escola. E os caras deram um jeito lá e levou um tempo, acabaram com o clube, porque o clube realmente fazia um trabalho que era contra os interesses da sociedade daquela época, né? E eu acho que, até quando nós falamos assim, da inserção dessa história, eu acho que a história, em primeiro lugar, tem que ser reescrita. Aí, quando nós começamos a falar em lanceiros negros, quando nós começamos a falar em João Cândido, quando nós começamos a falar e a discutir essas pessoas, essas personalidades, grandes heróis negros do passado, nós vamos chegar à conclusão de que a história não está bem contada. A história teria que ser reescrito. E essa lei 10.639, ela é fundamental para que as pessoas entendam e saibam realmente o que essa história deveria conter. E isso nos ajudaria muito. Permite, nessa observação com relação ao que a população negra acabou ou acaba perdendo, acho que fica muito caracterizado o que o país, como um todo, acaba perdendo desde aquela concepção. Então, uma concepção atrasada, segregacionista, né? Procurando trabalhar com que o recorte étnico-racial do povo negro fosse guetizado, colocado em cantos, acabou, de alguma maneira, atrasando toda a relação civilizatória que estaria colocada para o país com a dimensão que o Brasil tem. Na medida que o Brasil faz ou fez questão de esconder a possibilidade da qualidade laboral criativa dessas mulheres, desses homens negros, o país mesmo acaba se relacionando de uma maneira subserviente com relação a outros países que não fazem esse tipo de recorte. Ou se fazem, fazem com outro tipo de abordagem, porque se percebe que o racismo está colocado só no Brasil, está colocado em outros países, em outros continentes, mas que aqui a demanda colocada para nós é de superação dessas questões. No aspecto da cidadania, os clubes negros, lá atrás, já fazem esse tipo de abordagem. Ou seja, aquilo que a sociedade civil não estava fazendo, que o poder público não estava fazendo, a sociedade negra se empoderou de fazer. Então, a questão dos enterros, de algum tratamento médico, da questão da acolhida da moradia. Minimamente, aquilo que a legislação proibia, que o poder executivo fizesse, as associações procuraram e desenvolveram isso de maneira bastante interessante, com todos os reversos e as dificuldades que estariam colocadas. Está certo. Eu ainda quero ver mais com vocês ainda dessa questão de que muito disso que vocês estão falando, que durante tanto tempo se viu restrito às sociedades negras, ou mesmo dentro do sentimento das pessoas negras desse país, dos brasileiros, agora está sendo visível para todos, está sendo, e eu queria ver com vocês isso daqui a pouquinho. Nos últimos programas, nós acompanhamos as histórias de vida de alguns agricultores da Feira Ecológica do Bom Fim. E agora nós vamos a mais uma história, a do José Vanderlei, que há mais de 20 anos representa pequenos produtores que não podem vir a Porto Alegre expor os seus produtos. Meu nome é Vanderlei e eu trabalho na Feira Ecológica há 26 anos. Então, desde a primeira feira, aqui eu já tiro o sustento dos meus filhos, que na minha banca também já estão me ajudando. Desde pequeno eles começaram, e a gente tem a nossa vidinha já aqui do fim de semana. E aqui a minha banca é o Bolicho, e ela representa produtores que também não podem vir a feira. Eu tenho produtores de vários pontos do Rio Grande do Sul, pequenos agricultores, que a gente traz as mercadorias todas para cá, para a feira. Porque o mundo não tem grande espaço na nossa feira, a gente ajuda esse pessoal também que não pode vir. Como eu estou há 26 anos aqui, meus filhos se criaram aqui comigo. Já nasceram praticamente aqui dentro da feira. Então, eles estão desde o começo. O meu filho já está com 20 anos, já está desde o começo. Ele nasceu aqui dentro já da feira. Então, a gente está nesse movimento aí com a gente. Está aí a história de mais um dos participantes da Feira de Agricultores Ecológicos do Bom Fim. E hoje no Cidadania, a cidadania e as manifestações culturais, de educação no Dia da Consciência Negra, nós estamos recebendo aqui no programa Nilo Feijó, que é o presidente da Sociedade de Satélite e Prontidão, e também o Kleber Rocha, que é administrador e gestor cultural. No final do outro bloco, o Kleber mais, né, colocava essas questões que não vieram à tona aqui, da falta que tem da história, do ensino da história, né, e muitas questões que ficavam muito voltadas somente às pessoas negras, a questão do preconceito que se sente, que hoje está ganhando maior visibilidade. Como é que vocês veem os dias de hoje nessas mudanças, assim, de cidadania, a questão da educação, das próprias manifestações culturais? O que vocês acham que se pode desenvolver a partir de agora? O inverter eu começo. Acho que é bastante importante que a população como um todo não veja a comunidade negra apenas como uma demanda panfletária, né, uma demanda queixosa com relação a elementos que acabou sofrendo e sofre até hoje, né. E que esse grau de maturidade colocado para nós nos traga a compreensão e que a gente possa discutir junto com os outros parceiros da sociedade numa lógica de enfrentamento e de busca de soluções e de alternativas, seja através de políticas de ação afirmativa, políticas reparatórias, mas que numa reflexão envolvendo cidadania, que a gente possa buscar acesso e direito a todas as atividades que estão colocadas na pauta econômica, né, na pauta do desenvolvimento, na pauta cultural, na pauta da saúde, acesso a essas questões e a disputa a esses elementos. Identificar quais são os principais entraves colocados na comunidade como um todo e elencando-os, poder fazer os enfrentamentos, né. O que nós percebemos hoje em dia é que existe uma articulação muito forte por meio dos meios de comunicação, né, em que as pessoas se articulam em redes e essas redes, elas reivindicam desde padrões e serviços do campo da estética, do campo do acesso a teatro, a cinema, a cultura, como a trabalho, a condições de saúde, a um parto naturalizado, né, que é uma demanda colocada. Hoje mesmo, dia 18, né, existe uma movimentação por parte das mulheres, e das mulheres negras sobretudo, uma marcha no centro do país para trazer visibilidade a uma questão que é de todos os brasileiros, mas que mulheres negras incorporam esse movimento e representam uma demanda nacional. Eu diria assim, veja só, nós viemos, nós enfrentamos no passado, eu volto sempre para o passado porque eu sou mais velho, o Kleber tem a posição acadêmica e eu tenho a posição de vida, né, de história de vida, de vivência. Mas como é que o senhor acha que, com toda essa sua experiência, se pode, a partir de agora, mudar isso até essa, até isso que o Kleber fala, né, de hoje, eu acho que é inadmissível, em 2015, né, que se tem ainda o preconceito, que se tem ainda, que se discrimine uma pessoa pela cor da sua pele. O que o senhor acha que se pode fazer a partir de agora? Porque hoje se diz isso, há 30 anos atrás talvez não se dissesse, né? É verdade, eu acho que menos um pouco até. Menos ainda? É. Porque o Kleber falou no início da questão dos cemitérios, eu estou voltando bem rápido, a questão dos cemitérios, nós não podíamos enterrar nossos mortos, não podíamos ser botando os mesmos cemitérios. E isso aí custou a mudar. Em 1886, se não me engano, começou a mudar um pouco. Houve uma lei que permitia que as irmãs de um asilo, São Francisco, que uma congregação pudesse fazer o sepulgamento dos nossos antepassados. Mas isso não mudou muito, né? Eu acho assim, que o que há necessidade mesmo é de que se crie um pouco, que arrefeça um pouco esse sentimento de hegemonia que o não negro tem. Porque isso vem desde antes da escravidão. Isso é uma coisa que, apesar das centenas de anos que passaram, isso é uma coisa que não muda da noite para o dia, não muda com esse tempo. Há ainda um sentimento de superioridade. O negro, no início, era considerado um ser inferior e até com formação biológica precária. Isso é terrível. Isso levou... Quando mudaram o regime, que houve a proclamação da república em 1889, havia a ideia de, bom, agora saiu a monarquia, entra um outro regime, deve mudar. Não, o negro continuou inferior, continuou sendo considerado um indivíduo com formação biológica precária. E isso veio realmente. Nós avançamos... O Kleber tem toda razão quando ele disse que nós avançamos muito, mas ainda não estamos como nós gostaríamos. O momento que nós pudéssemos alcançar, que nós pudéssemos alcançar isso que nós gostaríamos de ter, é no momento que a gente conseguir conquistar a equiparação, a igualdade social que não existe. Existem alguns segmentos que teimam manter essa diferença. Deixa eu provocar um pouquinho agora, especialmente o Kleber na linha gestor cultural. É inegável a importância dos negros na cultura deste país, nas várias manifestações, mas durante muito tempo se colocou muito ao carnaval, a alguns aspectos, claro que no Nordeste, algumas culturas mais regionais, aqui eu acho que sim, mas eu não sei se... Mas de uma forma muito pequena. Como é que tu vê uma forma de fomentar mais isso e de dar uma visibilidade mais grandiosa, como merece? Eu acho que esse tipo de provocação, ela dialoga bastante com relação aos outros campos de atividade, como um todo. Basicamente, isso é investimento na profissionalização dos procedimentos. E aí, na medida em que, historicamente, a população negra foi a ela dificultado e boicotado acesso formal a várias formas de aprendizagem no campo da educação fundamental, do ensino médio, nem se falar, né? Há anos, o ensino superior para os negros é uma novidade a partir, por exemplo, do procedimento das cotas, das políticas afirmativas, né? Que você vai ter um quantitativo mais ampliado de jovens de negros e negras, né? Frequentando universidades. Então, isso é um fato recente. Tem o quê? Dez anos? Não é mais do que isso. Então, acredito que, na questão da visibilidade da pauta cultural para projetos envolvendo patrimônio, livro, leitura, literatura, Sim, nós falávamos há pouco até da história, da economia. Mesmo na tradução de um processo histórico que nos interessa, ou seja, aos negros e aos parceiros simpáticos à pauta antirracista, né? De poder, de alguma maneira, trabalhar produtos e serviços que dêem essa visibilidade. Então, trabalhar, eu acredito muito na questão de poder trabalhar de novo na questão da lógica de redes, tanto na questão de financiamentos, para que projetos que já existem, não existe a ausência de bons projetos, existe a ausência de público investidor e uma percepção de que esses investimentos devam ser feitos. Com relação à disputa do campo étnico-racial mesmo, é flagrante que as gerações que estão advindo, né? Tenham consciência que o Brasil é um país racista, que o Rio Grande do Sul não foge desse acaboço e também é um Estado racista, e que, diante desse enfrentamento e dessa realidade que está colocada para todos, poder, sim, buscar as lacunas da disputa com relação aos elementos colocados. Então, disputa ao acesso, ao emprego, à escolarização e não perder essas possibilidades que hoje já se colocam, de um meio ou de outro, já se colocam à disposição. Então, procurar focar um pouco com relação a esses aspectos. E para se fortalecer, já que a disputa, por vezes, é pesada, então, individualmente, fica mais complicado de poder fazê-la, poder, de novo, buscar associação em redes, né? Com parceiros aí, negros e não negros, que tenham essa compreensão de um país democrático e que busca um desenvolvimento numa outra lógica, né? Uma outra linha de ascendência que não é essa que nós vivenciamos. Mas como é que estamos, assim, para os próximos anos, porque o censo do IBGE está anunciando que o país, que mais pessoas estão se autodeclarando negras e que vai ser um país com mais de 50% de negros. Como é que serão os movimentos, então, a partir de agora? Como é que se dá essa relação de cidadania num país que é eminentemente de negros? Somos negros todos, né? E até se diz isso um país... Como é que vocês estão recebendo... Estão vendo, assim, esse novo... Não sei se é futuro, se é um presente, se está realmente mudando ou se isso é só uma questão teórica. Essa... E volto de novo para o passado. Essa era uma grande preocupação da monarquia e da república, dos liberais, inclusive, da miscigenação, né? E influenciado por países estrangeiros, eles queriam, inclusive, o extermínio do negro para evitar a miscigenação, até porque isso já se propagava na Alemanha, na Inglaterra, de que o país, quanto mais misturado, mais frágil. Agora, isso aí... A vida, né? E a história acabam revelando um fato totalmente o contrário, né? Nós estamos nos transformando num país moreno. E isso aí é inconsciente. Isso aí não tem como... Como que se diz? Como travar. Essa é uma avalancha, né? Que vai realmente... Vai desmoronando e vai acabar. Até um eslogan que as mulheres, agora, num manifesto do domingo passado, pelo orgulho crespo, que diziam, não somos mulatas, somos negras. Exatamente. O senhor está falando dessa questão da miscigenação. Tem muito a ver com o grau de maturidade da nação, né? Da nação como um todo. Então, aquela nação que se assume com relação a esses elementos de pertencimento, ela tem melhores condições de fazer uma disputa internacional, assim, de se colocar no panorama mundializado, né? Aquela que se esconde, que, em função da sua dificuldade e da sua obtusidade, né? De poder se perceber como tal, ela não tem como fazer um enfrentamento no nível mundial porque ela está sempre mascarando as questões que lhe colocam diante de uma realidade. Então, hoje, né? O senso do IBGE diz que nascem mais mulheres. E essas mulheres que nascem, elas são mulheres negras. Em contraponto, nós temos jovens do sexo masculino, né? Que são mortos diariamente porque nas relações do campo da segurança junto com a área policial, por exemplo, né? Dos confrontos, jovens negros, né? No cotidiano, são assassinados. Diariamente. Fora isso, as questões de saúde, então, em situações de risco, né? Em que famílias são obrigadas a habitarem em costas de morros, né? Beiras de rios, em locais insalubres, mesmo em cortiços ou em regiões, são as comunidades menos privilegiadas e mais suscetíveis à mortalidade. Quer dizer, temos muito a fazer ainda. E muitos outros programas para se discutir. Claro, tinha outras questões ainda. Infelizmente, o tempo não vai ser possível colocar, mas vão ter outros programas. Por ora, muito obrigada pela presença de vocês aí, por toda a contribuição que deram o programa de hoje. E até uma próxima. Certo. Muito obrigado. E o Cidadania termina aqui. Tchau para você e até a próxima edição. E o Cidadania termina aqui.